Equipe 3, cabelo estético, onde você pode agendar o seu horário para fazer o seu cabelo, para aquele evento, para aquela festa. Tem também design e sobrancelha, ainda barbearia para você, meu amigo. Tem aqui um ambiente diferenciado para você fazer a sua barba, cortar o seu cabelo. A linha de estética corporal, agende o seu horário e também manicure com qualidade para você. Agora vamos falar dessa novidade, que é a linha de tratamento L'Oreal Pro Fiber. A Bruna está aqui e vai explicar para a gente. Bruna, me fala, tem a duração de seis semanas e a mulherada pode fazer esse tratamento também em casa? Pode, isso mesmo. O Pro Fiber é uma linha desenvolvida para cabelos danificados, independente do tipo de cabelo. E é um protocolo que se inicia no salão e depois ela faz o tratamento em casa para prolongar por seis semanas. E deixa o cabelo renovar. Maravilhoso, incrível. Então aproveita, vem aqui a gente, um horário na Cristiano Olsen, 2613, telefone 3255071. E também na Santos Dumont, Ibiriguim, 1005, telefone 36412236. Qualidade, atendimento e ainda com essa novidade para você. Venha conferir, Equipe 3.